E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui para continuar a nossa saga de Tellerland O jogo de terror inspirado em Five Nights at Freddy's, onde nós vamos tentar sobreviver em um parque de diversões Lotado de animatronics abandonado E olha só que bizarro que tá a cara desse animatronic galera E bom, finalmente foi lançado Tellerland, então aqui estaremos começando a nossa saga do jogo completo Porque para quem viu os vídeos anteriores, aliás, se você não viu, clica aí no cardzinho A gente jogou dois episódios de Tellerland na demo deles E galera, tudo que eu posso dizer é que o jogo tá incrível e tá muito mais assustador Então vamos começar a nossa saga, já vai deixando o seu like aí embaixo E vamos conhecer o parque de diversões de Five Nights at Freddy's E beleza, aqui a gente tem um textinho também embaçado Anos se passaram depois do infeliz fechamento de Tellerland Você, o criador e o seu irmão se separaram desde então e cada um seguiu o seu caminho Então nesse jogo aqui a gente vai jogar como criador do parque de diversões Depois de todo esse tempo, o parque ainda continua lá Abandonado Tá, passou muito rápido e falou que eu recebi uma ligação familiar Eu não sei se foi o meu irmão Opa, telefone, é, alô? Alô? Ok, eu peguei o telefone Beleza Aham, nenhuma informação pra onde que a gente tá indo Aham, venha e me encontre, David Beleza, falou comigo Eu sou o David, galera Ok, a máscara do Animatronic Beleza E lembrando, galera, o jogo Tellerland também foi muito difícil da gente jogar É um jogo muito complicado Pera Ele botou a máscara? Tellerland Beleza, tá A intro já ficou bem bizarra Eu já tô curtindo demais esse jogo Então vambora, galera Eu só quero começar Eu só não quero tomar susto também, viu? Porque assim, a gente vai começar na primeira noite Mas eu não quero que seja aquela loucura direto, não Eu quero sobreviver um pouquinho Quero conhecer um pouquinho do parque de diversões Da pizzaria, do restaurante Opa A gente tá chegando em algum lugar Lá Lá É a SMR de passo, galera Sonzinho gostoso de grama, viu? Ok Beleza Então a gente tava caminhando em direção ao parque de diversões E a gente agora chegou em Tellerland É isso? Eu não sei, pessoal Eu só sei que assim Quando a gente jogou a demo A gente começou numa missão de escada Que foi assustadora, galera Então assim, eu não quero chegar naquela missão de escada Opa Ok Bem-vindo a Tellerland Uma abandonada Ir sem vida Um parque de diversões É Sem tocado E sem ser procurado Para navegar na ambientação Use as teclas Você pode usar o mouse para olhar ao redor E usar o botão esquerdo para coletar itens Tá Bote o mouse em cima de objetos para receber informações A entrada Uma placa é quase destruída Mas ainda intacta pelos anos de uso Ok Essa é a entrada do parque Enfim Vamos seguir para frente, galera Beleza Ótimo Aqui tem um recorte de papelão De um dos animatronics Um dos mascotes do parque Aqui a gente pode ir para a esquerda Para a direita Ou pode ir reto O que tem para a esquerda? Ok Para a esquerda a gente tem Uma grande estátua do Teller Polido com uma fina camada de pintura dourada Ok Tem o palco Mas ali está vazio Beleza Então vamos para trás Tá, então só falta a gente ir para o outro lado Beleza O que foi isso? O que foi isso? Galera Tinha alguma coisa aqui Vocês viram? Meu Deus Tá É um carrinho de... Sabe aquele carrossel que fica dando volta Que é umas... É umas xicrinhas de café? É isso daqui Mas beleza Mas beleza Não tem mais nada Só tinha aquele bicho ali para assustar a gente Enfim Vamos seguir reto então É o último caminho Tá Tem um grupo de sacos de lixo Parece que eles estão escondendo alguma coisa Ok O que é que eles estão escondendo? Não vai ser corpo, né? Nem resto de animatronic Pelo amor de Deus Uma entrada O bunker? Ok Ah não Eu acho que eu sei para onde que a gente vai Galera Não A missão da escada Beleza Desça as escadas Apertando o S E olhando ao redor Quando você não estiver descendo a escada Sua lanterna vai ficar desativada Ou melhor Quando eu ficar parado A lanterna vai ficar ativada Quando a lanterna está ativada O Teller é visível Aponte a lanterna para ele Para mandar ele de volta para a escuridão O Teller vai fazer um pouquinho de som Antes de aparecer visível Então beleza galera Precisamos descer Até o final do bunker Ou até a área lá de baixo E no meio da escada A gente pode encontrar o Teller Que ele está por aqui galera E ele vai tentar pegar a gente A gente só precisa tentar Eu vi Vocês viram Vocês viram, né? Beleza, beleza, beleza A gente desce um pouquinho Eu vou fazer isso Eu desço um pouquinho Olho para a lateral Beleza Ele está aqui da lateral Beleza Desce, desce, desce Desce, desce Para um pouquinho Ok Nada na lateral Desce mais um pouco Oh, ele está aqui do lado Aponta a lanterna Beleza Desce mais um pouco Ok Está tudo tranquilo A gente já está na metade da descida galera Estamos na metade Para um pouquinho Beleza Está tudo tranquilo Eu não sei se ele pode chegar só de cima Ou se ele também pode chegar de baixo Mas assim Ah, ele está aqui do outro lado Beleza Eu vi só um pouquinho dele Ok Nada Nada ao redor Vamos continuar a descida Beleza Para um pouquinho Opa Quase que ele pegou a gente galera Beleza Vamos, 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 vamos Falta mais um pouco Desce, desce, desce Vai Mais uma lanternada Cadê você, Teller? Cadê você? Eu preciso que você apareça meu filho Eu quero dar uma lanternada em você antes Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui Vai a lanterna Boa Agora eu vou descer Boa Chegamos Chegamos Tranquilo A gente sobreviveu galera Isso que importa Ok Imagina A gente nem começou a primeira noite E a gente já perdeu o jogo Opa Essa daqui é a tela de seleção de nível Use o scroll do mouse para descer Ou WS Tá Os níveis vão se expandir Assim que você se progressa Você pode repetir níveis Sem perder o progresso Do jogo completo Em adição Você vai ter Menus de Personagens Páginas escondidas E também Perks Habilidades Rapaz A gente vai poder melhorar As nossas habilidades Ok Você tem também Missões opcionais Que são o modo difícil O modo hard mode Que não são requeridos Para você passar Mas te dão pontos extras Para desbloquear upgrades E bom A gente pode A gente fez a introdução A gente pode fazer o tutorial Ou a gente pode ir Para a primeira noite Bom galera Vamos para o tutorial Porque esse jogo É bem complicadinho E eu acho que assim Se a gente fazer o tutorial A gente vai ficar profissional Para não sofrer Nas próximas noites Então Vamos lá galera Vamos começar A noite do tutorial E vamos lá Essa daqui É a nossa sala de controle É daqui que a gente vai começar A nossa noite Esse daqui É o nosso escritório A gente pode ir Para o computador Mas está mostrando Não tem sinal detectado Cheque se a sua isca Foi conectada corretamente Beleza Porque aqui galera Nesse jogo A gente vai montar Um animatronic Só para a gente Eu vou controlar Um animatronic Que a gente vai usar Como isca Para atrair Os outros animatronics Os animatronics hostis Para eles ficarem presos Ou para pelo menos Levar eles longe Do nosso escritório Esse daqui É o corredor principal Ao lado da nossa sala E logo aqui Do nosso ladinho A gente tem a sala De manutenção Onde a gente tem O nosso animatronic Isca O animatronic Que a gente vai construir Então a gente pega Aqui a peça dele E a gente vai construindo Bota ali a perninha Agora a gente precisa Encontrar O braço dele Beleza Vamos para outra sala Aqui do lado Ó o braço Está aqui no chão Beleza Volta para a sala E vamos botar O braço no bicho Beleza bichão Bota aqui o outro braço Tranquilinho E agora Montamos o nosso animatronic Esse daqui Vai ser o nosso Único aliado Nas nossas noites Aqui de Tellerland A gente tem um painel De controle também Que é o Firewall Porque o nosso animatronic Ele pode ser infectado Pelo vírus Dos outros animatronics Então quando ele tiver infectado A gente tem que vir para essa sala de manutenção E remover o arquivo Infectado pelo vírus É galera É bastante coisa É bastante informação Mas tudo isso que eu estou falando É importante Para a gente sobreviver Aqui em Tellerland Enfim Outra coisa que a gente pode fazer É olhar pelo buraco Da fechadura Porque é assim que a gente começar As noites Animatronics vão estar soltos Pelo parque de diversões Pela pizzaria Então assim Pode ter um animatronic Aqui no corredor E eu posso dar de cara Com ele Então o que a gente precisa Sempre fazer É olhar sempre Pelo buraquinho Da fechadura Enfim Agora vamos Para o gameplay central Perdemos o sinal Galera Basicamente eu fiquei Com o meu animatronic Muito parado E ele foi infectado Pelo vírus Então o que a gente Precisa fazer é sair A gente precisa ir lá Para o nosso Para a sala de manutenção E aí a gente vai ter que Abrir o firewall E precisamos remover O arquivo Que começa com X-A-N-N-I O Zen Então a gente remove Esse arquivo Beleza E agora o nosso animatronic Está ativo novamente Então a gente vem aqui Para o computador E beleza Agora a gente pode Controlar o animatronic Então você vê Eu posso vir Para o lado Para cima Para baixo Para o outro lado E basicamente O meu objetivo É atrair esse animatronic Aqui de baixo Então a gente fica Perto dele Para ele detectar a gente E agora ele está seguindo Então o que eu preciso fazer É encontrar a prisão Ou melhor A sala que a gente vai Trancar ele Eu acho que essa daqui É uma sala Então ó Vamos mandar ele lá Para dentro Beleza Vai para lá animatronic Vai para lá Beleza Mandamos o animatronic Fechamos a porta E foi isso Capturamos o nosso Primeiro animatronic Basicamente Esse é o nosso Objetivo É isso Que precisamos fazer E assim A gente completa O nosso tutorial Galera Muito bem Eu tentei explicar O mais rápido possível O mais curtinho possível Para vocês ficarem prontos E preparados Para a gente começar A primeira noite De Tellerland Galera Aqui eu vou começar No próximo vídeo Galera Então se você Curtiu esse vídeo Aqui Não se esquece De se inscrever No canal Deixe o seu like Embaixo E também Ativem o sininho Para não perderem O próximo vídeo Galera É isso Eu vejo vocês No próximo vídeo Então bate aqui Falou Tchau E fui Tchau